Em um mundo dividido entre os caretas e os descolados, um amor vai quebrar todas as regras. Eu nunca tinha dado um beijo francês antes. Johnny Depp E League Pop, em um musical dirigido por John Waiters, Cry Baby, de 19h-sexta, 10h da noite, na sessão Novos Clássicos do Telecine Cult.